Música Hoje o Davi está de parabéns, né? Parabéns, 11 anos Estão fazendo um videozinho aqui com a miminha Eita, rapaz Eita, poxa Ei, pulou Eita, estamos na maior animação aqui, né? Oxe Alguém está fazendo... Peraí, alguém está... Está um barulho ali, né, Davi? Barulho? Olha, será que é aquele cara que veio de noite? Acho que não, né? Não, é... Será que é aquele cara, Davi? Ele veio de noite? Não sei Mas uma hora dessa, acho que ele não ia vir, não É, mas eu vou lá Então vai lá Obrigada aí, não fica aqui para ele Não acredito não De novo De novo não Traz ele, poxa Mas rapaz, esse camarada E aí, camarada Aí Qual é o seu nome, afinal? O que é que ele quer fazer? O que é que ele quer fazer? O que é que ele mandou aqui? O sap O sap? O sap? O estrangeiro O que é o sap? O que é que você quer com a gente? Sim, afinal, o que ele quer fazer? O que é que você queria ser sujeito? Uma hora dessa, invadir a casa do pai? Quem é você? E aí, quem é você, afinal? Será que ele vai responder? Quem é você? O que você queria fazer afinal? Eu tô achando que ele queria brincar com a gente Não Eu pensei que era Eu pensei que era um homem, é um menino Agora Você E aí camarada Pergunta aí Quem é você? O que você quer fazer com a gente? O que você quer fazer aqui? Vá de uma casa uma lá dessa Esse é o seu jeito Hein? O que você quer fazer aqui? O que você quer fazer aqui? Fihada E a minha casa É rapaz, tá vindo tudo hein? Isso é um sujeito que a gente vai revelar agora Saber quem é esse camarada agora Vamos saber quem é Uma vez por todas Poxa é Pedro? Marrapa Que vergonha esse sujeito É, 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 é Dando susto na gente Rapaz É, 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 é Dando susto na gente Rapaz Marrapa, a gente pensou que era outra pessoa É o Pedinho rapaz Você é um sujeito Então Vai terminar em paz né? Graças a Deus a gente descobriu quem é o sujeito Nada bem Era Pedro rapaz O irmão dele É porque ele queria dar um susto de aniversário Foi bem Esses dias todos E a mão dele, vamos soltar a mão dele Pronto, aí Dá uns parabéns ao teu irmão Que hoje é fé aniversário É Depois de dar um susto na gente Três dias de susto Quase que mata a gente É isso aí pessoal Então a gente descobriu quem é E tá tudo em paz É mesmo Era Pedro de mim também É velho Sujeito dá uma palavra aí Pra encerrar o vídeo É que a gente terminou em paz Se você gostou do vídeo deixa o like, compartilha e se inscreve E agora a gente tá com mais só com você Valeu Valeu Tchau 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 Tchau